O pessoal do Capão já chegou? E o PC? Veio! 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 em 300 metros virem à esquerda. Tulipa, olha isso. Pode seguir. Se achou? Não, ela vai para a frente. A pousada na Guaratiba e Marina é aqui. A pousada é aqui. Olha o carro ali. A entrada ali. Aonde? Lá embaixo? O carro está podendo descer? Acho que sim. Graças a Deus. Então ela começa a ficar com medo. Tem que pagar? Não sei. Você é espectador ou participante? Participante. Já vem muita gente? Bastante. Só descer? Só descer. Vai ter vaga para carro lá embaixo. Tá. Estou descendo. Nossa, para subir isso aqui depois. Então, foi por isso que eu falei. Que se não tivesse lugar para estacionar, eu continuo descendo. É que o ônibus ficou aqui em cima e vocês desceram andando? O ônibus fica em cima e quando não tem espaço para estacionar lá embaixo tem que ficar aqui em cima. É, mas eu acho que o ônibus desceu porque o ônibus não está aí. Ou eles não chegaram. Nossa. Pode ser. 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 É o ônibus. É o ônibus. Piracicaba. Tchau.